Olá estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, todos em casa protegidos, saindo só com máscara e usando muito álcool em gel. Eu sou a professora Adriana Gabardo e esta nossa aula de história número 13. Para esta aula nós vamos precisar do caderno ou folha de registro, onde vocês estão fazendo habitualmente a aula de vocês, uma folha para atividade, lápis, borracha, apontador, o básico de sempre. Eu vou dar um minutinho para vocês ajetarem o material e um local para assistir a nossa aula. Então, vamos lá. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Tudo pronto para a gente começar? Então vamos lá. Vamos recordar um pouco da nossa aula anterior. No território brasileiro existem diferentes povos indígenas, cada um com a sua própria cultura e costumes. Segundo o último censo populacional realizado em 2010, o IBGE revelou uma população indígena com menos de um milhão de pessoas em todo o território nacional. Atualmente, a população indígena continua, em sua maioria, concentrada nas regiões rurais do nosso país. Os povos indígenas e os não indígenas têm celebrações e costumes de acordo com a sua cultura. Espero que vocês tenham conseguido fazer a atividade e mandado uma foto para mim. Quero ver quando vai chegar. Ok? Vamos registrar então a nossa aula. Coloquem a data de hoje, aula número 13 e o nosso tema. Cidadania na Antiguidade e nos dias atuais. Um tempinho para vocês copiarem no caderno. Cidadania na Antiguidade e nos dias atuais. 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 Então hoje nós vamos falar sobre cidadania. Mas o que é ser um bom cidadão? O que é ser cidadão? E o que é cidadania? O que significa? Vamos prestar atenção, porque eu fui buscar no dicionário o significado dessas palavras. Cidadão, habitante de uma cidade, indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um estado. Ou seja, todos nós sabemos que possuímos direitos e deveres na nossa sociedade. E esses são os nossos direitos civis. E os nossos direitos políticos são relacionados ao direito de votar e ser votado. No nosso país vivemos em uma democracia. Ou seja, todas as pessoas podem se candidatar a cargos políticos e todos os brasileiros podem votar. A única restrição é o critério de idade. Por exemplo, para votar, a idade mínima é de 16 anos. O voto é o maior exemplo do exercício da nossa cidadania. E cidadão também é o indivíduo que recebe título honorífico de uma cidade. Ou seja, quando ele faz alguma coisa e que reflete em benefício para toda a cidade ou para grande parte da população. Aí os governantes reconhecem a ação dessa pessoa e dão o título honorífico a ela. E cidadania? Veja o que eu encontrei. É qualidade de cidadão, que nós já vimos o que significa. Cidadania adquirida é a que resultante da naturalização. Ou seja, quando você nasce num outro país e acaba imigrando para um outro país ou para o nosso país. E você quer ter os mesmos direitos que todos os brasileiros têm, como é o nosso caso. Essa pessoa se naturaliza brasileira. E a cidadania de origem ou natural é decorrente da condição de um indivíduo ter sua nacionalidade. adquirida no local de nascimento. Se você nasceu no Brasil, você é brasileiro. Você não tem que reconhecer a cidadania. Ela é automática. Mas para simplificar tudo isso, vamos copiar no nosso caderno. Eu tenho dois textos para a gente copiar em dois slides. Então, presta atenção, porque nós vamos precisar mudar o slide e você não pode perder o seu texto. Primeira parte. Cidadão é a pessoa, homem ou mulher, que possui direitos e deveres na sociedade em que vive. Todas as pessoas que moram em uma cidade são consideradas cidadãos. Eu vou dar um tempinho para você copiar. Cidadão é a pessoa, homem ou mulher, que possui direitos e deveres na sociedade. Cidadão é a pessoa, homem ou mulher. Cidadão é a pessoa, homem ou mulher, que possui direitos e deveres na sociedade. Então, vamos fazer uma questão. Vamos lá. 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 Conseguiram terminar? Agora vamos à nossa segunda parte do texto. Cidadania é o reconhecimento da origem dos cidadãos. É a garantia dos direitos e deveres por ser natural ou ter nascido ou se naturalizado em um país. Um tempinho para você copiar. Vamos lá. 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 . Vamos lá. 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 Vamos lá.